Fala galera, sejam bem vindos ao canal do Tio John, estamos hoje aí para mais um vídeo da série Tio John Fight, e o game de hoje é o Mortal Kombat 2, game que já apareceu na versão do 32X algum tempo atrás Mas que nós vamos jogar hoje na versão do Super Nintendo, no console real, sem emulação Vamos lá conferir essa versão? Então vem contigo Bom, aí temos os 12 personagens principais, que todos nós já conhecemos Mas vamos escolher aqui o nosso Sub-Zero, que é o personagem que a gente vai jogar hoje até o final Vamos lá? Bom, esse game ficou famoso na época, pra caramba, por causa do nível de violência insano que ele tinha Essa versão do Super Nintendo inclusive é reconhecida até hoje como uma das melhores conversões de jogos de luta De arcade, pra um 16-bit da época, que eram os consoles da época E inclusive esse jogo ali na época foi convertido para praticamente todas as plataformas que existiam naquela época Sejam portáteis ou consoles de mesa, praticamente todos os consoles da época tiveram uma versão de Mortal Kombat Então tivemos versões mais famosas, talvez tenham sido a do Mega Drive e a do Super Nintendo Que foi as mais jogadas pela galera Inclusive eu tinha a versão do Mega Drive, eu cheguei a comprar, já comentei isso em outros vídeos Eu paguei praticamente o equivalente a um salário mínimo na minha versão de Mega Drive Ela me custou mais ou menos 100 reais, que era o valor mais ou menos aproximado de um salário mínimo Que era o que eu ganhava, eu gastei um mês de salário num cartucho de Mega Drive Uma coisa absurda, impensável para os dias de hoje Mas isso é só para vocês verem como os jogos eram caros naquela época Vocês acham que videogame é caro hoje, vocês tinham que ver na época do Super Nintendo no Mega Drive Esse jogo se notabiliza pelas vozes, que botaram praticamente todas as vozes da versão do arcade Coisa que ficou faltando, ficou muito feio na versão do Mega Drive Porque eles suprimiram praticamente todas as vozes do jogo Praticamente muda a versão do Mega Drive Mas isso se acontece porque os jogos foram convertidos por duas empresas diferentes Os jogos do arcade eram feitos pela Midway E a versão do Super Nintendo foi convertida pela Sculptured Enquanto que a do Mega Drive foi convertida pela Probe Uma subsidiária da Clay, que não era muito boa na época E é como vocês veem, um dos detalhes em relação ao Super Nintendo em relação ao Mega Drive Os ossos ficam no chão, os ossos, os órgãos ali ficam tudo no chão No Mega Drive quando você explode o inimigo assim com esse fatal, por exemplo Eles desaparecem, eles caem no chão e desaparecem Por razões que eu realmente até hoje não sei Quer dizer, a versão do Super Nintendo além de ter o melhor som Que tinha as vozes do arcade, as músicas do arcade Ainda tinha gráficos melhores que a versão do Mega Drive também Talvez a única diferença em relação ao Mega Drive melhor Que o Mega Drive se supere em relação ao Super Nintendo Seja a animação dos personagens quando eles estão parados A animação ali, nesse momento, por exemplo, como vocês estão vendo aqui A versão do Mega Drive, a animação é bem mais fluida do que a do Super Nintendo Nesses momentos assim Mas eu acho que a do Super Nintendo foi melhor otimizada Eles souberam o que cortar sem deixar o jogo ruim, sem deixar ele feio E aqui eu fiz uma besteira, errei o fatal ali Seria o fatal mais fácil, porque pra dar o fatal naquele poço ali É só segurar os dois fracos e dar um gancho com um soco forte Só fazer um malabarismo, um pequeno malabarismo com os dedos ali que você consegue E aí temos esse macetinho Macetinho da voadora, que funciona desde o Mortal Kombat 1 E ele também funciona no Mortal Kombat 2 do Super Nintendo Pena que às vezes a máquina defende Toma E aí temos também aqueles detalhes, daqueles monstros alados voando ali atrás no cenário Também há outro detalhe que foi removido na versão do Mega Drive Por razões também que eu desconheço também, por que fizeram isso Eu só posso dizer que foi um trabalho bem mukirana dessa Probe Que era subsidiária da Clank e era famosa por fazer jogos bem meia boca nessa época Tanto que faliu né, a Clank ela faliu depois de um tempo E aí vamos de fato, baixo, baixo, frente, 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 defesa Se segurando pra baixo, ah não caiu, não fui tão rápido O trabalho da Sculptor Edna, que já tinha convertido a versão do Mortal Kombat 1 pro Super Nintendo Nesse Mortal Kombat 2 é algo realmente pra se aplaudir de pé Foi um trabalho excepcional, realmente excepcional, muito bem feito mesmo Tanto que a própria Sega, ela percebeu o trabalho da Sculptor Edna E a versão do Mortal Kombat 3 do Mega Drive Também foi convertida por ela né, pela Sculptor Edna Não mais pela Probe, nem pela Clank né Eu acho que a própria Sega deve ter chegado a conclusão de que Não dava mais pra deixar na mão desses caras né E deu na mão da Sculptor Edna E é um trabalho excepcional né, pra quem já viu a versão do Mortal Kombat 3 do Mega e do Super Nintendo Eles tem pouquíssimas diferenças, inclusive a do Mega Drive né Tem as mesmas vozes do Super Nintendo né E agora Mais um fatalzinho Pra fazer ultros fatais tem que deixar de usar o soco e a defesa Não tem que usar só o chute Pra poder fazer o babalho de Friendship Vamos ver, dependendo do personagem que vai vir agora Hum, Baraka, vai ficar meio difícil Baraka é um personagem meio roubado nesse jogo aí Vamos ver se ele aceita Bom, a versão do Super Nintendo, vamos dizer que ela é perfeita né Ela tem alguns slowdowns né Como nada é perfeito nessa vida A versão do Super Nintendo também sofre com alguns defeitinhos E o defeitinho piorzinho que ela tem é o slowdown que acontece algumas vezes né O jogo dá uma diminuída sensível na velocidade Mas nada que estrague o jogo né, por completo né São algumas câmera rentazinhas que não chegam nem a fazer grande diferença No jogo mesmo Eu tô tentando aqui usar só o chute Pra poder fazer o Friendship ou Babalit né Haha Friendship Hum Compre um boneco no Sub-Zero No caso esse aí é, dois pra trás e baixo e aperta o chute forte Sendo que você não pode usar nem a defesa nem o soco Nem nenhum soco durante o luto Só o chute né Só os dois botões de chute O chute baixo e o chute alto Eu considero a versão do 32X A melhor versão que saiu pros 16 bits né Se bem que o 32X ele é considerado um console Um semi-console né Ele tem processadores de 32 bits ali né E dá uma... um upgrade ali no Mega Drive né E usa alguns chips de 32 bits, dois chips de RISC de 32 bits né Então não sei se dá pra considerar ele 16 bits por ele estar acolpado ao Mega Drive Ou se tem que considerar ele um 32 bits Mas eu considero a melhor versão em cartucho do Mortal Kombat 2 A versão do 32X que é uma versão né É a versão do Mega Drive, na verdade né É a versão do Mega Drive turbinada né Com tudo que tava faltando E agora o Babalit É o inverso do Friendship Seria baixo, dois pra trás, chute forte Em mesmas condições Você não pode usar soco nem defesa durante a luta inteira Tem que ser só com chutes E aí você tá apto a fazer o Babalit A versão do Mega Drive Eu joguei bastante a versão do Mega Drive Gosto bastante dela né Uma versão que eu gosto Apesar das diferenças né Das... das perdas né Vamos dizer assim né Mas é uma versão que eu gosto muito É um jogo bem divertido A jogabilidade é excelente Arriscaria dizer que a jogabilidade é até melhor que a do Super Nintendo Porque o jogo é um pouco mais rápido E não tem essas câmeras lentas que tem do Super Nintendo né É um jogo bem mais rápido Mas... no geral A versão do Super Nintendo ganha Porque ela é mais balanceada né Ela tem os outros elementos que fazem parte Da construção do jogo também né Ah... Como as vozes A música do fliperama né Os detalhes O melhor acabamento gráfico O melhor uso das cores Então tudo isso conta também Não só a jogabilidade né Mas se a gente for olhar friamente né A jogabilidade do Mega Drive né Pra quem já jogou E sabe apreciar É uma jogabilidade melhor Até por causa do layout dos botões Do Mega Drive né Que usando aquele controle de 6 botões Você tem um layout Praticamente idêntico do jogo Do fliperama né Com... Os... Os botões Os socos de um lado Os chutes do outro E a defesa no meio né Fica bem intuitivo de jogar No Super Nintendo você já tem que usar aqui O... O botão L ou R pra defender Que não é nada demais também Mas... É... Fica um pouco diferente Do que é no arcade né Não que seja algo que vá atrapalhar você jogar Impedir você de jogar Mas... Existe diferença né Já não é idêntico A forma de jogar do arcade né Mas é muito boa E agora vamos jogar ele lá embaixo Baixo, baixo, frente, frente, defesa E essa animação cara Ficou sensacional cara Eles usaram o efeito de mod 7 né Pra fazer essa descida E ficou sensacional cara A versão do Mega Drive e do 32X Já fizeram uma coisa bem quadraquada Não ficou tão legal né Ficou muito legal mesmo A máquina já começando a... A se engraçar né Começa a chegar perto do fim né Depois do meio, pra frente do jogo A máquina começa a se engraçar Esse aqui é o grande problema Au! Eita! Miserável! Foi! Muito maneiro esse fatal É só os caquinhos de gelo ali no chão E aí vamos enfrentar o Scorpion E se usar... Ali vocês viram que tem depois do Scorpion né Ó a Jade ó Restrict Yourself Fazendo uma aparição No segundo ou último round né Depende como vai estar a luta né Se a gente vencer o Scorpion Usando apenas o chute fraco A gente vai ter a oportunidade de enfrentar a Jade Só que ela é difícil pra caramba cara É difícil demais ganhar dela E se eu não conseguir passar dela É... Automaticamente eu perco um continue né Vou ter que dar continue pra poder passar dela E se eu gastar são só 4 continues Aí não vai dar pra passar Então como eu não me garanto passar da Jade né cara Que ela é difícil pra caramba Eu não vou chamar ela Mas caso você queira fazer Basta vencer aqui né Essa luta antes dela Usando apenas o chute fraco Não vou fazer isso Porque eu sei que eu não vou conseguir ganhar dela E é muito roubado cara Um fatalzinho Uma bolinha pra você Segura aí otário Bem legal esse lance ali Dos ossos né Dos Super Nintendo Não somem Do chão né No Mega Drive Quando eles explodem ali nesse fatal Eles caem no chão já sumindo já Coisa bem feia Uma vergonha né Pra... Pra essa Probe né Que converteu a versão do Mega Drive Já no Mortal Kombat 3 Na Sculpture Ed Conseguiu botar todos Os elementos do jogo Até isso eles conseguiram botar direitinho Na versão do Mega Drive Então nunca foi capacidade Do aparelho né Sempre foi a capacidade da empresa Caramba o Shang Tsung Ah Shang Tsung Vai roubar por ser preso né Ah miserável E aí temos o Shang Tsung né Com a juventude restaurada né Foi dar uma segunda chance aí Pra quem viu o Shang Tsung no primeiro jogo Ele era um velhinho né Parecido com aquele Lopan Do filme Aventureiros do Bairro Proibido Pra quem já... Opa caramba Será que eu consigo ganhar? Uh... Na sorte Agora o último round cara Não posso dar voadora no Shang Tsung Que ele tira cara É ladrão Vamos ver se eu consigo Ganhar dele Ah miserável Consegui mano Agora eu vou conseguir jogar ele em baixo Bala Literalmente pra bala Bem legal mesmo cara Esse jogo ficou sensacional Ficou espetacular É uma das melhores versões De adaptação de arcade Para console de 16 bits Com certeza Sem nenhuma dúvida Não tenho a menor dúvida disso Aqui temos um Quintaro né O personagem chato do jogo Por que não saiu a magia cara? Por que não saiu a magia cara? Quem assistiu o vídeo Foi um vídeo de bait rage mesmo E aqui vamos ver se a gente consegue fazer o macete O macete nele é esse aqui Congelar ele no canto da tela Fica dando soco Até acabar Só isso O macete no Quintaro é esse O problema é ele aceitar O grande problema é ele aceitar Não roubar né Se ele não roubar dá pra fazer O que eu estou te falando cara? Consegui cara O último segundo ali Eu não ia ganhar dele cara Eu não ia ganhar de jeito nenhum dele O cara consegui no último segundo cara Que sorte que ele aceitou Mas como eu falo né Aqui na série To John Fight Às vezes a sorte Ajuda também né Sorte também faz parte né Do jogo E aí o Shao Kahn Ah miserável Ah meu Deus do céu Ele é muito ladrão Meu Deus Caraco Ah por que cara É legal que ele fala um monte de vozes Na versão do Super Nintendo Na versão do 32X do Mega Drive Ele só fala E o E o DICE Se não me engano Outra perda também Que não dá pra entender É legal que ele aceitou É legal que ele aceitou É legal que ele aceitou Chute médio Chute ali na altura da barriga Só isso Até o final Não tem mais nada pra fazer nele Tentar fazer outra coisa Vai morrer É só isso Agora tem hora que ele rouba né Como vocês viram né Cheguei nele Começou a roubar Não aceitou nada Afasta um pouquinho Ah Ah Por que maldito Ai Errei cara Dei um vento ali O chute Quase matando ele Não pode errar Ah Não Miserável Vai roubar não Por que maluco Por que o bicho rouba Cara O bicho tá roubando Tá roubando Uma hora a gente faz perfeito Na outra Não consegue Fazer o básico É muito rápido Calma Por que maluco Ah O bicho é mentiroso O bicho é mentiroso Cara Ah O bicho não era pra pegar Isso no começo Não Cara Caraca, maluco, não pode errar um segundo ali, cara. Se errar o time em um segundo, tu perde. Ali, olha o que eu falei, ele arranca a energia toda. Ah, bicho mentiroso. Porra, pensei que ele fosse me enganar, cara. Caraca, bicho roubado, cara. E aí foi, macete nele. Nele é mole, né? Nele é mole que dá pra fazer esse macete, né? Mole entre aspas, né? Vocês viram que de vez em quando ele rouba, dá uma pelada ali, né? E aí, né? Vou me despedindo de vocês com o final do game em miniatura no Super Nintendo, né? No arcade, essa foto ali dele é bem maior, né? O bando ali vem grande, em alta qualidade. Mas pelo menos botaram o final, né? No Mega Drive não tem nem isso, cara. É só texto, né? Botaram a foto minúscula, com baixíssima qualidade, mas botaram o final do Super Nintendo, né? E com esse final aí eu vou me despedindo de vocês. Agradeço quem assistiu até aqui, né? Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Se não tá inscrito no canal e gostou do conteúdo, se inscreva também, tá ok? E não deixe de comentar também que outros jogos de luta vocês gostariam de ver nessa série, tá bom? Grande esqueça de assistir até aqui. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.